A Uneb, através do grupo de pesquisa Gestão, Educação e Direitos Humanos, realizou o primeiro seminário de metodologias participativas, perspectivas e desafios da pesquisação e extensão em comunidades. O evento aconteceu no Teatro da Universidade e foi coordenado pelo professor José Cláudio Rocha. A nossa intenção é ampliar o rigor científico de nossas pesquisas, que devem ser participativas e devem buscar ter inserção social. Esse tipo de metodologia nós temos trabalhado, nós temos vários programas dentro da universidade, como, por exemplo, os mestrados profissionais, que trabalham com metodologias aplicadas, metodologias participativas, e a nossa intenção é aperfeiçoar, melhorar nossas formas de desenvolver essas pesquisas, porque o momento é muito propício para o desenvolvimento de pesquisas junto às comunidades. O evento contou com a conferência sobre metodologias participativas para a solução de problemas coletivos e a transformação social, ministrada pelo professor doutor Michel Thiolan, que atua na área de estudos organizacionais e metodologia de pesquisa qualitativa, pesquisando principalmente temas como pesquisação, cooperação, métodos de pesquisa e de extensão. Compromisso com a sociedade e de possível transformação. O que eu vou apresentar, tem uma parte que não é muito nova, talvez algumas pessoas já tinham ouvido falar disso, uma apresentação muito, que se quer, é um pouco didática, um pouco tradutório, sobre a concepção das atividades universitárias em uma perspectiva de pesquisação. Mas, para o final, vou falar de alguns assuntos que também não são novos, mas para mim são relativamente vistos, mas com um olhar um pouco novo, que tem a ver com o trabalho, com diálogos e com comunidades. A vice-reitora da Uneb, professora Carla Liane, destacou a importância da iniciativa para a universidade. O grupo de pesquisa que organiza, está organizando esse evento, merece nosso reconhecimento, porque ele traz para a discussão e proporciona à nossa comunidade acadêmica essa interlocução, essa produção de conhecimento, mas a partir de uma referência das metodologias participativas, o que para a gente é muito importante. Exatamente esse tipo de pesquisa que a gente defende, uma pesquisa social que esteja implicada com as realidades, comprometidas e buscando dar retornos do ponto de vista da intervenção. Maria de Fátima, professora do curso de administração da Uneb e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade, comentou sobre a importância dos conteúdos abordados nas palestras para a sua vida acadêmica e profissional. As metodologias participativas, elas são bastante importantes para a pesquisa de um estudante da pós-graduação. O professor Tiolan é uma referência nacional e internacional nas pesquisas, nessa área específica, pesquisação, e participar é extremamente relevante para a própria instituição, para a minha pesquisa e para o meu futuro acadêmico profissional na instituição. Música 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 Música